Cães, peixes e até tartarugas tiveram um programa diferente com seus donos. Uma sessão de cinema promovida pela paróquia São Judas Tadeu. O filme escolhido foi Madagascar 3 e quem participou com o seu animal de estimação, além de apreciar o filme, ainda ganhou um kit. Assim que a pessoa chega, ela ganha um kit, um saquinho com papelzinho. Vai que algum animalzinho faz alguma sujeira, tem esse kit para estar limpando. E a ideia surgiu por conta do dia de São Francisco de Assis, protetor dos animais e do meio ambiente. Hoje é a 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, padrão dos animais. Então a gente escolheu esse dia para estar fazendo esse evento e no final, depois do filme, eu vou estar abençoando os animais todos. Vão trazer coelhos, alguns vão trazer peixinhos, algum homem até disse que vai trazer uma cobra. Então todos os animais é bem-vindo. Todos serão abençoados. A sessão de cinema foi um sucesso e diversos fiéis aderiram à ideia. É uma ideia diferente que o Padre Bruce resolveu fazer, trazendo os cachorros para participarem desse momento diferente, né, que é a primeira vez que eu estou vendo e eu gostei muito da ideia do Padre Bruce. Para muitos, os animais fazem parte da família e, por isso, também merecem a bênção do Padre Bruce e de São Francisco de Assis. Eles fazem parte da família também, né. Então tem que ter esses momentos voltados para eles também.